Que cena mais linda, será que eu estou atrapalhando um casalzinho aí? Que lixo, cê tá de brincadeira, então era que o seu futebol, e por acaso esse motel, é o mesmo que me trouxe lá no ar de mel, é o mesmo que você me prometeu o céu, e agora me tirou o chão, me tirou o chão. Não precisa se vestir, eu já vi do que eu tinha que ver aqui, que decepção para minhas joias, e a intuição. Não sei se dou na cara dela, matou em você, pois eu não vim atrapalhar sua noite de prazer, pra ajudar a pagar a dama que lhe satisfaz. Não sei se dou na cara dela, não sei se dou na cara dela, mas eu não vim atrapalhar sua noite de prazer, e pra ajudar a pagar a dama que lhe satisfaz. E por acaso esse motel, é o mesmo que me trouxe lá no ar de mel, é o mesmo que você me prometeu o céu, e agora me tirou o chão. Não precisa se vestir, eu já vi do que eu tinha que ver aqui, que decepção, 1 a 0 pra minha intuição. Não sei se dou na cara dela, mas eu não vim atrapalhar sua noite de prazer, e pra ajudar a pagar a dama que lhe satisfaz. Toma aqui os seus cinco reais, ai, 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 ai. Eu quero troco, não é? Não é só cinco, eu passei pra eles. E pra ajudar a pagar o menino, tô dizendo. Toma aqui os cinquenta reais. Tem que dizer que eu passei quinhenta, ó. Ó, pensou que negócio de cara é esse?